Eu vi um homem de branco lá na mata Eu vi um homem de branco lá na mata Eu vi um homem de branco lá na mata O seu garfo tem veneno a sua capa tem axé O seu garfo tem veneno a sua capa tem axé O seu garfo tem veneno a sua capa tem axé Ele é o eixo cobra chegada a giripé Ele é o eixo cobra chegada a giripé Ele é o eixo cobra chegada a giripé O seu garfo tem veneno a sua capa tem veneno a sua capa tem veneno a sua capa tem sentada a giripé Obrigado.